Mandei tô com saudade, eu já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, chegou E nem quando andei de avião pela primeira vez Eu tremei assim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu E eu fiquei nervoso assim E pelo ar do que dizia, então volta pra mim Mandei tô com saudade, eu já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, ela chegou, ela chegou E nem quando andei de avião pela primeira vez Eu tremei assim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu E eu fiquei nervoso assim E eu fiquei nervoso assim E pelo ar do que dizia, então volta pra mim E eu fiquei nervoso assim E pelo ar do que dizia, então volta pra mim E o ar do que dizia, então volta pra mim E depois você queriam, ''Iu goeser'' E o que dizia, ''Iu go.'' Pra tocar no paredão, o picanto Espaço moda, pra ser o caldo, suindo E esse é nosso, mais um do menino diferente Eu passei o chique, uns cento metros, tamo junto Alô Francisco, que eu ligo assim Eu tenho que respeitar que ela veio da cidade Filhinha de doutor, eu tô cursando a faculdade Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá curtindo com as amigas, porrozão a noite inteira Olha que eu tenho que respeitar que ela veio da cidade Filhinha de doutor, eu tô cursando a faculdade Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá curtindo com as amigas, porrozão a noite inteira Ela virou vaqueira, não quer saber da capital Agora o estilo dela é ver vaqueira, no curral ela virou vaqueira Não quer mais saber de nada Agora o estilo dela é correr boi na vaquejada Ela virou vaqueira, não quer saber da capital Agora o estilo dela é ver vaqueira, no curral ela virou vaqueira E não quer mais saber de nada Agora o estilo dela é correr boi na vaquejada Olha o suí Eu tenho que respeitar que ela vem da cidade Filhinha de doutor, tá cursando a faculdade Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá curtindo com as amigas, com o rosão a noite inteira Olha que eu tenho que respeitar que ela vem da cidade Filhinha de doutor, tá cursando a faculdade Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá curtindo com as amigas, com o rosão a noite inteira Ela virou vaqueira, não quer saber da capital Agora o estilo dela é ver vaqueiro no curral Ela virou vaqueira e não quer mais saber de nada Agora o estilo dela é correr bom na vaqueira Ela virou vaqueira, não quer saber da capital Agora o estilo dela é ver vaqueiro no curral Ela virou vaqueira e não quer mais saber de nada Agora o estilo dela é correr bom na vaqueira Eita pegada de perecursa O swing Fio tecla Paredão DM Alô Leandro, paredão Swing VR Moto Tá pegada assim ó Eita pegada assim ó E pra tocar no quadradão E eu digo assim E começou a vibe todo mundo preparado O cule de cerveja já tá topado O som tá ligado As negras tão aí Prepara pra beber Dança e se divertir E começou a vibe todo mundo preparado O cule de cerveja já tá topado O som tá ligado As negras tão aí Prepara pra beber Dança e se divertir Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Essa novinha perversa gosta de perder a linha Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Essa novinha perversa Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Essa novinha perversa gosta de perder a linha Ela bebeu Ficou maluquinha Essa novinha perversa gosta de perder a linha Roda no swing Roda no swing Fériado Anjo Gabriel Tamo junto E o parceiro Ronaldo Ficou maluquinha E esse JSA A vibe começou Todo mundo preparado O cule de cerveja já tá topado O som já tá ligado Olha que as negras tão aí Prepara pra beber Dança e se divertir E começou a vibe Todo mundo preparado O cule de cerveja já tá topado O som tá ligado Olha que as negras tão aí Prepara pra beber Dança e se divertir Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Essa novinha perversa gosta de Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Essa novinha perversa gosta de perder a linha Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Bruno e Grato Tamo junto É assim ó Ela bebeu Virou Ficou maluquinha Essa novinha perversa gosta de perder a linha Perder a linha Joga, navega, pega E pra tocar no paredão Aumenta o paredão, seu porra Já combinei com a galera Vamos pro piseiro, hoje é cachaça, paredão Aparigue desmantelo, com a selecionada As top da quebrada, hoje o fandango rola solto Até de madrugada Já combinei com a galera Vamos pro piseiro, hoje é cachaça, paredão Aparigue desmantelo, com a selecionada As top da quebrada, hoje o fandango rola solto Até de madrugada Depois da meia-noite vejo o que aconteceu Depois da meia-noite vejo o que aconteceu E foi só pau, pau, pau Na rabada dessa bichinha Ô novinha, eu tô comendo o xerequinho Foi só pau, pau, pau Nesse rabetão Ô novinha, eu tô comendo o xerequinho E foi só pau, pau, pau Na rabada dessa bichinha Ô novinha, eu tô comendo o xerequinho Foi só pau, pau, pau Nesse rabetão Ô, novinha, o documento é o xarecão Vai, brincando, percurso, bota, chuí Siga mais uma da PS aí, é pra tocar nos paredão Lá bem, eu vim, bugou, bolinha Vai, meu parceiro, Santão, Cedês Vai, Kevin, Cedês Santão e do Palho, tamo junto Vai, Tentinha Já terminei com a galera Vamos pro piseiro, hoje é cachaça, paredão Rapariga e desmanteio Toma selecionada A história da quebrada Hoje o pandango rola solto Até de madrugada Já combinei com a galera Vamos pro piseiro, hoje é cachaça, paredão Rapariga e desmanteio Toma selecionada A história da quebrada Hoje o pandango rola solto Até de madrugada Depois da meia-noite vejo o que aconteceu Depois da meia-noite vejo o que aconteceu E foi só pau, pau, pau Na rabada dessas bifinhas Ô, novinho, vou comer teu xerequinho E foi só pau, pau, pau Nesse rabetão Ô, novinho, vou comer teu xerecão E foi só pau, pau, pau Na rabada dessas bifinhas Ô, novinho, vou comer teu xerequinho E foi só pau, pau, pau Nesse rabetão Ô, novinho, vou comer teu xerecão Vai, paredão, DT Vai, revir Tá o swing do Cielo Souza, aí é É pra tocar nos paredão Vai, vai gravando o Evan CD Que swing é esse, é É pra tocar nos paredão de um beijo mundo Pau, pau A mina tá descendo, mostrando como é que faz Ela tá batendo a raba, ela é sensual demais M no comboio, quer sarrar no malvadão Desce escorregada, Elisa na frente do paredão A mina tá descendo, mostrando como é que faz Ela tá batendo a raba, ela é sensual demais M no comboio, quer sarrar no malvadão Desce escorregada, Elisa na frente A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no colo e no coco, ela deixa ela só O meu bloco, eu vou se lembrar Fora da caixa tão bonitinha Não tem pra ter a sua bonequinha Minha escova, meu golpe, meu V3 e meu bicho é badou Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci Olha meu Gucci, essa boneca não faz prostitute Só sacanagem, esse é o meu mood Se apaixona, mas não se ilude E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe sem que quica Bota azul, hein, bota piseira Põe piseira, agora não é culpa Tamo junto, papai A mina tá descendo, mostrando como é que faz Ela tá batendo a raba, ela é sensual demais Termina o comboio e quer serrar o malvadão Desce escorregada, Elisa na frente do paredão A mina tá descendo, mostrando como é que faz Ela tá batendo a raba, ela é sensual demais Termina o comboio e quer serrar o malvadão Desce escorregada, Elisa, vai A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Se eu ver o bode, eu compro, ela deixa o nosso Com a boca, eu vou se tornar Fora da caixa tão bonitinha Junto pra ver a sua bonequinha Minha escova, meu golpe, meu V3 e meu bicho é badou Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci Olha meu Gucci, essa boneca não faz prostitute Só sacanagem, esse é meu bode Se apaixona, mas não se ilude E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe, sei que quica O Anderson do Paredão Bora, meio que ele aceitamo junto, hein Bora, Gabrielzinho, vou bolinha Na paredinha, a bananinha E vem com a PS E vem com a PS